Vamos colocar as cabeças aqui, você oferece sacrifício. Eu sou o Ladies and Gentlemen, aqui em VeloMax e bem-vindos a Valheim. Pessoal, hoje nós vamos para o mundo dos Vikings aqui. Esse jogo tá bem hypado por aí, tá todo mundo jogando e tal. Eu nunca joguei, vou jogar aqui diretamente com vocês, só entrei, coloquei configuração pra aparecer em português e é isso. Nós vamos criar aqui um novo personagem, vamos ver se é bom ou não esse jogo. Uau, o gráfico tá meio estranho, mas ok, eu aceito. O tom da pele tem muito branco e muito preto, mas não tem a minha cor da pele, que a minha cor da pele é rosa, pra quem não sabe. Eu sou meio rosado, é isso. Aliás, o meu nariz, mano, se liga, dá um zoom aqui. Olha o tamanho da espinha que tem no meu nariz, mano. Parece o, sei lá, o bozo, barba. Pode ser curta, aí seria mais ou menos eu mesmo. Mas eu quero ver se tem outras barbas mais estilosas. Uau, tem uma até que dança, ó. Quando você aparece, ela vai... Ok, cara, um dia eu queria ter uma barba assim, velho, trançada. Imagina que da hora. Nome. Jarl Max. Iniciar. E eu posso entrar num servidor, se eu quiser. Não, vamos colocar um mundo aqui. Seed aleatório. Nilfheim. Maravilha. Inicia. Vambora. Começar isso aqui. Tem muita coisa interessante nesse jogo, tem uma parte meio que tem uma história junto com um PVP de outros jogadores, se você entrar num servidor. Acho que é por isso que tá sendo bem falado, vamos ver. Há muito tempo, o Jim, pai de todos, uniu os mundos. Ele derrotou seus inimigos e lançou-os ao décimo mundo. Depois cortou os galhos que mantinham a prisão da árvore do mundo e deixou-a solta. A deriva num lugar de exílio. Por séculos, esse mundo teve um sono inquieto, adormecido. Porém, vivo com o passar da Era Glacial, reinos surgiram e desapareceram diante dos deuses. Quando o Jim ouviu seus inimigos estavam se recuperando, ele voltou a atenção para Midgard e enviou as Valkírias rumo aos campos de batalha em busca dos maiores guerreiros que pudessem encontrar. Mortos para o mundo, eles nasceriam de novo. Em Valheim. Vamos nascer em Valheim para depois ir para Valhalla? Não sei. Eu gosto muito da cultura nórdica. Olha. Isso aqui não é o Corvo de Odin? Eu acho que é o Corvo de Odin isso aqui, não é? Eu não entendo muito da cultura nórdica, mas eu gosto muito dela. Eu tenho até duas tatuagens da cultura nórdica, mas eu preciso estudar um pouquinho mais. Vamos lá. Nós estamos sendo levados aqui pelo Corvo de Odin para o Valheim. Olha que legal a iluminação. Muito boa. Só que assim, eu não sei... Esse é o Corvo de Odin ou será que é Odin em forma de corvo? Não sei. Vamos lá. Me deixa aí. Me solta na mata aí, amigo. Vai. Me deixa jogar. Olha aí. Estamos chegando. Ele vai me colocar num pedestal? Não. Vai simplesmente me largar. Cheguei. Você está molhado. Salve, guerreiro. Cadê? Opa! Você quer falar comigo? E aí, o Ginn? Tudo bem? Boas vindas ao décimo mundo, combatente. Eu sou o Ginn e estou aqui para orientar você sobre suas jornadas. Ô, Ginn, você é o Corvo do tutorial, tudo bem? Os monumentos megalíticos ao seu redor são pedras de sacrifício e representam os guardiões que precisam ser eliminados se você quiser alcançar Valhalla. Tá bom. Esse aqui são... Ler pedra de sacrifício. Sua galhada são ramos de ferro e quebra rochas e derruba montanhas. Seus cascos são o som de um trovão. Sua voz um vendaval uivante. Ô, que bacana. E esse aqui? Que legal que tem as runas e depois ele tem a tradução. Primeiro da floresta, rei da floresta. Soberano aquele que habita o seu sustento. Raízes sobre uma cidade que resta. Sangue é seu vinho. Carne é seu alimento. Muito obrigado. Tá, e aí, Hugin? Diga isso aí. Essa pedra é um veg vizir. Veg vizir, pra quem não sabe, é uma galera que é visionário, vê o futuro, coisa assim na cultura nórdica. Tá. O que eu faço? Temos aqui pedras. Boa, vamos coletar pedra. Temos aqui galhos. Vamos coletar galhos. Apertar o tab eu posso construir coisas. Muito bem. Habilidades. Correte? Porra é... Porra é... Correte. Eu misturei as palavras. Eu preciso de madeira. Eu posso quebrar isso aqui? Ó! Moleque! Tô dando um soco aqui, quebrando tudo. Boa! Peguei aqui ou não? Peguei resina. Eu posso fazer tocha com resina. Martelo? Não, isso é quanto precisa. Tá, vamos quebrar mais. Eu preciso achar pedra. Vamos quebrar isso aqui. Tem uma barra de estamina, pelo visto, ali. Vamos bater vários. Deixa eu ver se é barra de estamina mesmo. Vamos continuar batendo. Ele vai cansar. Deixa eu ver. É, eu não posso bater mais. Tá bom, até descansar. Beleza? Bate de novo. Vai quebrar? Boa. Vai pegando mais madeira aqui. Isso aqui é pedra? Eu posso pegar? Não, é muito grande. Eita! O que é isso? Quem é você? Ok, é o cinzentinho. Vem cá. Toma, cinzentinho. Ok, o que você me deu aqui? Resina. Nossa, que bicho é esse, mano? Pedra. Boa. Pega. Pedra. Não, não é pedra. Preciso de mais pedra. Boa, aqui tem várias. Ok, eu posso construir o machado de pedra para cortar árvores. Boa. Porrete é para dar porrada, certo? Óbvio, né? Deixa eu pegar essas pedras aqui. Por que eu preciso clicar duas vezes? Tipo, ele solta do chão. Uh! O que é isso? Ah... Ok. Tá com abelha, é isso? O que é isso aqui? Ó, eu tô agachadinho. Que bonitinho. Olha, gasta estamina ficar agachado. Caraca. Tá bom, deixa eu recuperar. Tem abelha ali dentro, hein? Ó, tem um bagulho de abelha ali. O que é isso aqui? Framboesa. Ah, ele solta e aí eu passo por cima e pego. Ah, tá bom, beleza, entendi. Ó, tem um corvo aqui. Diz aí, mudinho. Não, é o guinho, esse aqui. Você encontrou um lanche. Consuma para melhorar a sua vida e vigor. Mas lembre-se que em breve você voltará a sentir fome. Então tente algumas refeições diferentes. Sempre à disposição. Tá, tem que ter... Não pode comer sempre? Posso pular. Cara, tudo dá habilidade pra mim. Muito bom. É bem estilo Skyrim isso aqui. Tem elementos de RPG, então. Bem bacana, bem bacana. Vamos ver, eu posso quebrar pedra na porrada? Não. Não posso. Mas ó, na machadada eu quebro rapidinho essas árvores aqui. Pego madeira pra caramba. Eu tenho no máximo 50, né, no slot. Ou é um slot de 50. E depois vai abrir outro, não sei. Vamos derrubar essa árvore maior aqui. Ó, peraí, peraí. Mouse 2 bloqueia. Ah, tá bom. Mouse 2 espaço. Eu dou uma esquiva. Muito bem. Posso fazer parkour. Parkour. Vamos lá, quebra isso aqui. Eita. Opa. Madeira. Ok. Oh. Ah, cinzentinho. Sai daqui, mano. Você tá me irritando, velho. Isso. Não. Mano, eu não quero brigar com você, cara. Sai. Sai. Toma. Pronto. Tem algumas porradas que eu dou, dá mais dano, né? Não sei o que eu tô fazendo diferente. Deixa eu fazer o porrete, vai. Produza aí o porrete. Produza o martelo também. Pode ser pra fazer construção. Ok. Ah, eu posso mudar? Ah, posso. Eu quero colocar isso no 1. Esse no 5, 2 e 3. É, 4 assim. Pronto. Aí eu posso sentar a porrada porretinha aqui. Ô, senhor. Eu trago notícias. Fala aí, ô Guinho. Você fabricou um martelo. Essa ferramenta você pode erguer sagões grandiosos e fortificações elevadas. Comece construindo uma bancada, que por sua vez permitirá erguer outras construções. Tá bom. Eu queria fazer coisas pra pegar pedra. Mas vamos construir aqui, ó. Como é que eu faço? Shift. Ativar opções de junção. Vamos ver. Colocar. Ah, botão direito. Menu construção. Fogueira. Pilha de madeira. Pilha de pedra. Produção. Bancada de cozinha. Cara, o jogo é profundo mesmo, hein? Vamos ver. Eu consigo colocar essa bancada aqui. Tem como... É, não deu. Ah, beleza. Ok. Como é que eu faço pra virar? Girar. Ah, muito bom. Vamos girar aqui. Coloca essa bancada. Uou. Mano, você tá me assustando, cara. Eu quero... Eu quero... Como é que eu faço... Como é que eu faço pra cancelar? Ah, tá. Eu tenho que tirar o negócio. Tá. A bancada permite fabricar objetos complexos, além de dar acesso a muito mais peças de construção para usar com um martelo. Tá. Eu tô vendo. Bancada. Eu preciso... Preciso de um telhado. Hã? O que que tá... Hã? Ah, bancada... Ok, ok, ok. Ok, ô campeão. Eu já falei com você. Ou seja, eu preciso construir uma casa em volta. Ah, tá bom. Tá, 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 tá. Vamos lá. Constrói aqui. Eu vou construir a bancada aqui. Mano, você pode, por favor, colocar no lugar certo? Ah, eu tenho que colocar na junção ali, ó. Tá bom. A parte de construção é boa. Até você pode... Tem bastante criatividade. É que eu tô só fazendo uma caixa mesmo. Pronto. E como é que eu faço o telhado agora? Eu posso só fazer uma caixa? Tipo assim, ó. Acho que eu posso. Ah, falta madeira. Tá bom, peraí, já vem. Tá ficando de noite, hein? Eu vi que eu tenho uma fogueira. Vou tentar construir uma fogueira do lado de fora da minha casa. Principalmente pra gente saber onde é que é, né? A casa. Porque se eu for muito longe, não consigo voltar. Eu vou deixar ela aqui do lado de fora. Assim, ó. Pronto, garoto. Fogo. Muito bem. E agora vamos terminar de construir os telhados aqui. Ok, pra mim a primeira casa tá ótima. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Deixa eu ver agora se eu posso utilizar. Precisa de um telhado. What the fuck? É isso. É um telhado, mano. Eu podia ter posto fogo bem aqui, né? Porque eu tenho que ficar exatamente aqui. Pra descansar. Tipo, com fogo e a distância do telhado pro fogo. Tá bom. Nossa, mas ficou horrível isso aqui. O que eu fiz aqui? Ih. Pera, apertar o X e senta. Nossa, mas tá horrendo esse telhado. Foi o que deu pra fazer. Deixa eu olhar aqui e eu consigo usar a bancada. Eu consigo fazer coisas melhores agora. Eu não vou fazer nada. O que eu vou fazer é esperar amanhecer. Eu tô descansando, né? E eu vou procurar um daqueles bichos ali, ó. Eu vou procurar o Ektir. Quero ver o que acontece, na verdade. Talvez eu morra, mas fazer o quê? Tá, dia 2. Tá, clareando. Vambora, eu tô descansado. Vamos dar uma porrada lá no bicho. Eu podia até tentar criar algumas coisas. Eu vou comer aqui umas coisas. Eu podia tentar, mas eu quero ver o que é isso. Que bicho é isso? É difícil? Não é? Eu posso sair na porrada com ele? Qual é que é? Tem uma coisa ali. Eu tenho uma pedra ali na frente. O que tem aqui dentro? Tem alguma coisa? Uh, tem um baú. Olha só. Tem... Eu quero pegar tudo. Pega isso. Como é que faz? Tem uma flecha. Hum, interessante. Tá bom, vamos sair daqui. Eu poderia quebrar isso aqui? Requer bancada de produção. Se eu colocar, eu quebro tudo e pego os recursos pra mim. Pode ser interessante também. Pronto. Cheguei aqui. E aí, corvo? Prazer. Chamando a fera. Você encontrou o local de invocação de um dos guardiões. Faça a oferenda correta e ele virá. Mas tenha cuidado. Ah! Eu tô apanhando do cinzentinho. Vou apanhar do cara, certeza. Pois os guardiões não são presas fáceis. Fabrique uma arma poderosa. Coloque sua melhor armadura e coma uma refeição saudável antes de entrar em combate. É, eu não vou fazer isso, pelo visto, né? Eu só quero ver qual é que é. Vamos ver? Casse a família dele. Nossa! Que isso? Oferecer item. Coloco cinco. Nada acontece. What the hell? Como eu faço isso? Eu tenho que oferecer um arco. Tá escrito Peace Offer Bowl. Eu não tenho arco. Eu tenho que fabricar um. Tá, peraí. Eu preciso de pele rudimentar. Ou seja, eu preciso caçar uns bichos. Vai. Ih. Não, eu errei. Eu errei. Eu sou muito ruim. Volta aqui, bichinho. Eu não vou fazer nada, não. Ah, o bicho se assustou. Achei uma fazendinha, hein? Ó, e o servo tá ali. Vamos tentar de novo. Ele tá depois da cerca? Tá. Ó, essa casa é bem mais bonitinha, hein? Calma. Agacha. Ah, ele me viu. Ok, abre a porta aqui. Ó, a casinha é bonitinha, mano. Posso até dormir aqui. Se eu consertar esse telhado, eu acho. Matar esses javalis, eu acho que eu já tenho. Boa. Mais uma pele. Se eu vier rápido, ó. Pronto. Acho que eu peguei o suficiente já, né? Acho que sim. Vamos criar agora aqui. O arco. Pronto. Produz isso aqui. E agora eu posso levar lá, certo? Se tiver certo. Pode ser que eu esteja completamente enganado também. Tava escrito lá pra colocar o bowl, né? Mas pode ser que eu esteja errado. Eu quero ver qual é que é do bicho. Oferece. Nada acontece. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Ok, não é o arco. Eu acabei de ler na wiki aqui, que é outra coisa. Eu tenho que matar um servo. Pra gente poder fazer isso funcionar. Vamos ver se eu consigo matar aquele ali. E ele tem que dropar alguma coisa. Vem cá, servo. Matei? Matei! Boa, garoto. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, troféu do servo. Eu preciso de outro desse. Aí eu consigo habilitar lá e aparecer ele. Vamos ver. Eu tô há 10 minutos procurando um servo. E eu não consigo achar o servo. Não existe servo nesse mundo. Cadê o servo? Nossa, tem neve ali, velho. Será que é outro bioma? Eu preciso achar o servinho. Servinho, cadê você, servinho? Ó, floresta negra. É outro bioma. Tá, eu preciso de madeira. Eu vou pegar isso aqui. E... Eu não tô achando o servo. Eu vou dormir por aqui mesmo. Ah! Ah! Ou eu vou morrer aqui. Caraca, eu tô com 9 de vida. A árvore literalmente caiu na minha cabeça. Ok. Ou eu vou morrer aqui, é isso. Não, para de rolar, filho da mãe. Ok. E aí, Huguin, tudo bem? Como é que tá? Volte, esse lugar é perigoso. Você entrou na floresta negra. Um lugar muito perigoso para quem não está preparado. Antes de mais nada, mate Eiktir para provar o seu valor. Ah, você não manda em mim. Tá, interessante. Eu gostei já da ideia que tem diversas áreas. E é bem complexo até o jogo. Complexo. É simples, né? Mas... Eita, eu tô com frio. Vamos voltar lá que agora eu consigo... É, dormir já. Eu preciso consertar aqueles telhados ali. Fazer a barraca e tal. Pronto. Consigo fazer a bancada aqui, né? Consigo. Perfeito. Consertar as coisas aqui, ó. Boa. Isso aqui conserta também? É, mas eu tenho que colocar um... Pronto. Nossa, tá nevando? Não. É só o céu que é bonito demais mesmo. Nossa, que céu bonito. Eu preciso colocar um negócio de telhado aqui. Vamos fazer agora aqui a... Posição inválida. Pronto. Nossa, ótimo lugar, né? Eu saio e me queimo. Filho da mãe, eu tô me queimando. Para. Para. Desativa isso aqui. Eu saio da casa e me queimo. Ótimo. Maravilha. Perfeito. Vamos dormir aqui, ó. Consigo dormir nesse lugar ou eu tenho que consertar? Tá, conserta a cama aqui, não? Ah, ele não deixa eu consertar. Eu tenho que fabricar a minha cama. Ok. Pronto. Vamos dormir. Opa. Achei. É ali. Não, 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 servinho. Não, não. Você não corre de mim, seu filho da mãe. Você volta aqui que eu vou te matar. Tem o seu amigo ali, ó. Não, eles me enxergaram. Eu não vejo ele. Quando ele me vê, ele corre. Calma, agacha. Vai. Puxa o arco. Eu vou matar. Poder da matemática. Vai. Errei. Droga. Servo, volta aqui. Morre. Eu não consigo matar. Para de correr. O bicho é inteligente ainda. Sai correndo em círculos. Servo, eu preciso te matar, cara. Ah, meu Deus. Vai. Yes. Acertei. Só falta não ter. Vai. Cadê? Tem ou não tem? Tem. Pronto. Vamos morrer pro chefão. Caraca, mano. Que absurdo. Eu tô mal longe, velho. Ok, vamos lá. Vamos colocar as cabeças aqui. Você oferece sacrifício. Eu quero usar meu arco pra matar. Vamos lá. O que vai acontecer? Eu vou puxar o arco já. Cadê? Venha. Meu Deus. Meu Deus. Holy fuck. Ok. Ele me eletrocutou. Eu tô atrás da pedra. Ok. Eu não sei se eu tô acertando, mas tô dando dano. Toma. E aí, campeão? Você tá perdido, hein? Você tá perdido, hein, campeão? Eu não posso chegar muito perto dele, mano. Olha que da hora o chifre dele, velho. E aí? Ah, eu tô sem... Eu tô sem estamina. Descansa. Descansa. Fica aqui. Não. Ai! Ai! Ok. Quando ele fizer esse ataque, eu tenho que ter estamina pra me desviar. Ok. Ele tá indo pro lado errado. Não, ele tá só explodindo o chão mesmo. Será que eu vou conseguir matar ele? Ok. Calma. Desvia. Calma. Ok. Vai! Caraca. Tomei dano de novo. Calma. Puxa. Certa. Ai, socorro! Corre! 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 Ok. Já fui metade da vida. Calma. Respira. 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 Vai dar. Vai dar. Quando ele fizer o negócio, eu tenho que esquivar só. Puxa. Máximo que dá. E atira. E dá mais dano. Ok. Desvia. 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 Ok. Errou. Puxou. Ah, garoto. Não tem... Tem sim. Tem sim. Ok. Ele tem dois ataques, pelo visto, que eu entendi até agora. Um é o ataque... Calma. Calma, amigão. Espera aí. Ei! Calma. Ele tem um ataque que ele joga um tiro de choque em mim. E ele tem um ataque onde ele atira um raio. Assim. Boa. Ah, mano. Eu vou matar, hein? Eu acho que eu mato. Ok. Cuidado. Calma. Desvia. Calma, Ektir. Calma. Não me mata. Eu tenho flecha suficiente? Eu nem sei. Eu peguei algumas aí. Para. Para. O senhor pare. Isso. Aqui ele vai atirar pra frente, ó. Não. É um no chão. Ataque em área. Tem um ataque em área. E esse aqui... Acertou. Ok. Calma. Eu tô quase matando, velho. Eu acho que eu vou matar. Ei! Não, eu não vou, não. Ele me deu uma chifrada absurda agora. Me deu muito dano. Mas eu tô curando por causa da comida. Atira. Boa. Desvia. Desvia. Calma. Respira. Se eu conseguir umas porradas nele? Não, 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 não. Eu tô com um de vida. Corre. Sai. Calma. Não. Isso. 26. Vai. Mais um. Mais um. Mais um. 29. 29. E... Mata. Mata. Matou! Yes! Não, não matou. Ainda não. Falta um. Falta um. Falta um tiro. Um tiro. Caraca, matei! Ok, não foi tão difícil. Você já era, rapaz! Dá aqui esse troféu. Troféu Ektir. Boa! Matei aqui o bichão, rapaz. Vamos pegar a framboesa aqui e comer uma. Ok, eu não posso mais comer. Fala aí, mudim! Parabéns, combatente! Retorne às pedras do Sacrifício e ofereça o troféu dos guardiões aos deuses para atrair a boa vontade deles. É nóis, o Gim! Vambora! Caraca, eu matei o bicho e achei que eu ia morrer pra ele. Ok, não foi uma batalha tão fácil, mas foi tranquila, vai. Se você jogou Dark Souls alguma vez na sua vida, isso aqui vai ser má mata pra você. Ok, onde é que eu tenho que colocar a cabeça dele? Aqui, né? Ah, garoto! Tá morto! Ativar poder? Suas habilidades de correr e pular aumentou. Vigor de pular... Ah! Gasta menos! Eu posso correr agora. Uou! Ó, gasta menos, eu consigo correr mais. Boa! Salve, Huguin! Você recebeu o poder de Ektir. Use-o em momentos de necessidade. Seu próximo alvo vive na Floresta Negra. Vá até lá, explore o local, encontre tesouros e recursos perdidos. O ancião está à espera. Cara, que legal, velho. Esse jogo é bem bacana. Eu entendo por que ele tá tendo um hype legal. Primeiro que é cultura nórdica, que é muito legal. Cultura viking é incrível. E segundo, a parte gráfica eu achei meio estranha, mas agora é um estilo e eu percebo a beleza nele. É muito bacana. E o jogo em si é bacana. Bem legal. Gostei, olha aqui. Tô com o poder ativado. Muito bom. Eu não sei como é que eu faço pra ativar o poder, mas ok. Ainda não tá ativado. Eu preciso apertar um botão pra ativar, mas ok. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo, botou um like e me ajuda demais com o canal. Lembra de me seguir nas redes sociais e se inscreve aí no canal se você não é inscrito, rapaz. Tá bom? E como sempre, nós vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!